Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar dando dica de adubo para fazer a orquídea florescer. Hoje a gente vai estar vendo aqui as laelhas purpuratas. Começar mostrando esse enraizamento que está a coisa mais linda aqui no cachepô de madeira. Já tem espata com botões. Essa orquídea é maravilhosa. Quando ela abrir, vou mostrar para vocês. Ela encheu só uma espata. Ainda a gente tem mais espatas nessa planta aqui que ainda vai encher de botões. E essa é a época, gente, de vocês aplicar um adubo de floração. Comece a aplicar em novembro. Em novembro vocês começam a fazer um incentivo maior com o adubo de floração nas suas purpuratas para vocês terem esse resultado maravilhoso que é as florações, tá? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que de nada vai adiantar você aplicar adubo de floração se ela não estiver recebendo luz. A luminosidade é muito importante. Vou mostrar a minha outra. Essa daqui ainda não tem botões nas espatas. Tem várias espatas aqui para florescer. Eu falei para vocês que eu comecei a aplicar o adubo em novembro. Eu faço aqui no meu cultivo uma vez por semana, tá? Em novembro eu comecei a fazer assim com elas. Já falei em vídeos passados para vocês. Mas quem não tem o costume de adubar uma vez por semana pode fazer a cada 15 dias o adubo de floração que elas vão florir lindamente, tá, gente? Olha, como que ela está bonita. O vaso está bem cheio. Fica aqui no pilar do meu orquidário. Recebe bastante luz filtrada. É muito importante, tá, gente? A luminosidade. Aqui tem um adubinho orgânico. E eu vou finalizar o vídeo mostrando para vocês floração. Coisa linda, linda, linda. Olha que espetáculo, gente. Ela está muito perfeita, cheia de flores. Ainda tem haste floral subindo. Essa daqui é a espatoglotes berra e banana, para você que não conhece. Olha aqui o tanto de hastezinha que ainda tem aqui. Subindo para florescer. Ela deu uma floração assim que, olha, me surpreendeu esse ano. A adubação que eu faço, gente, nessas orquídeas terrestres, é aquele adubo orgânico que a gente faz aqui no canal, que tem vídeo. E o osmocote. Aquele de liberação lenta. De folhear, a única coisa que eu aplico nelas é o enxofre, tá? Para ajudar a manter o vegetal delas mais bonito. Ajudar a combater algum início de praga, de ferrugem. Super indico que vocês usem. E essa daqui é a única que faltava florir. Das três. E agora está abrindo aqui, olha, a floração. É uma espatoglotes plicata. Ela tem a florzinha mais aberta do que a unguiculata. Que é aquela que tem cheirinho de uva. Vou terminar aqui. Um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima.